Olha quem tá comigo aqui hoje, aqui veio aqui, ó, vim buscar o capacete 26 da Norte aí, ó. Salve, Rodrigão! Salve, Cássio, é nóis. Fábrica da Axis aqui, rapaziada. Vim buscar mais capacete aqui, ó. Olha os 26 da Norte aí, ó. Tudo em produção. Tudo em produção, nós vamos carregar agora. Esse aqui é lindo também, né, rapaziada? Dá uma olhada. Os 26 em produção. Esse aqui é o mais desejado das meninas, do meu bem. As meninas são apaixonadas por esses aqui, ó. Elas gostam desse, Rodrigão? Gostam desse aí. Ah, eu tô achando que é você que quer usar um desse. Ah, é, mas usa também, tá ligado? O importante é ser feliz, né, meu amigo? O importante é ser feliz. Estiver com o Rodrigo da Mãozão, eu vou usar. Ai, pai, para. E aí, rapaziada? E aqui nós vamos agora... Mostrei pra vocês aqui os pré-acabamento, né? Agora a gente vai ali carregar o carro. Eu vou levar os capacetes. Tá tendo sorteio de capacete. Três capacetes 26 da Norte. Tô sorteando aí no meu Instagram, aí, ó. Corre aí, ó, pra participar. Qualquer lugar do Brasil, você só participar. Se for sorteado, vai chegar pra você, entendeu? Aqui, ó, galera, ó. Só uma arara de capacete 26 da Norte. Dá uma olhada aí, ó. Vai tudo... Dá uma olhada. Esquece, hein, mano. Só pedi mais 26 da Norte, não. E aí, gostou, Rodrigão? Gostou. Esse capacete aqui, mano, é sério. Já segue aí, Rodrigo Alemão aí, Guarumil Grau, rapaziada. E aí, é isso, mano. Vamos carregar o carro. Quem não... Aí, família, terminamos de carregar aqui os capacetes, ó. Chama que chama aí, ó. Terminamos de carregar, certo, Rodrigão? Certo. E aí, bora? Bora. Tem novidade? Não fala ainda não, né? Oxe, tem novidade. Tem novidade, né? Não posso falar. Apesar que o vídeo quando sair... Tem novidade pra você ali, não tem? Tem, tem novidade. Tem novidade? Dá uma olhada aí, rapaziada. E essa aqui, ó, é a fábrica da Axe, galera. Uma empresa totalmente brasileira, com toda a tecnologia europeia aí pra vocês, ó. Certo? Aí, ó. E aqui, ó, chama que chama aí nos 26 da Norte. Tá tendo sorteio pra vocês aí. Tô sorteando três capacetes desses totalmente grátis, galera. Certo? É isso mesmo. É só ir lá e participar. E você não vai pagar frete, nada. Vai chegar na sua casa. Chama que chama no foguetão, família. É nóis que tá. Rodrigo Alemão, certo? Segue o Instagram dele aí, ó. Guarume, o Grau. Tá tendo sorteio, galera, aí. De uma pop top. Eu sou patrocinador porque eu acreditei nesse sorteio, mano. Vai lá, família. Então vai lá, ó. Já participa, certo? Vou apresentar meu mano aqui, que esse aqui é de longas datas. Esse cara é uma mudade total. Sabe? Na equil. Beleza. China já tá na água com o sobrinho dele, com o cunhado dele. E aí, Rodrigão? Bora. Bora andar no jet? Bora. Então vai lá. Vamos lá, hein, que eu. Dá um jet no jet? Bora. Dá um jet no jet? Aí sim, hein. E aí? Demorou. Agora? Demorou. Você vai no piloto, mano. Vou louco. É lógico. Aí é coragem, hein, família. E aí, Rafa? Olha quem tá no toque. Rodrigo Alemão. Será que se você acelerar com tudo, eu caio pra trás? É louco, mano. E aí? Como tá no toque do Brutus? Da hora? Da hora, cara. Isso aí é louco. Rodrigo aí, ó. Nós vamos na cachoeira ali agora, rapaziada. A mena venceu, família. Nunca desista do seu sonho, tá vendo aí? Quem desacreditou. Quem desacreditou de nós? Aqui, ó. Olha lá. Vem aqui. E aí, Matheus? Não tá no Matheus. Bora navegar. Bora navegar o prejuízo. E agora, rapaziada? Nós vamos ali na cachoeira, entendeu? Pode ir. Ó, rapaziada. Chegamos aqui na cachoeira da Macumba aqui, ó. Esse mano aqui, ó. Vamos descer, mano, pra dar uns mergulhos ali. Vai descer, não? Vou descer. Não vai, não? Vou, não. Tá com medo, mano? Tá de colete, meu parceiro. Rapaziada, ele tá de colete, mano. É nóis, família. Ai, é isso aí, ó. Que bagulho lindo, né, rapaziada? Eu vou descer. Vou projato pra vocês. Tá louco, rapaziada. Foi ele dar um mergulho. Que bagulho bonito. Aqui é o quê? É Santo Isabel ou quem? Aqui é Santo Isabel. Aqui já é Santo Isabel? Ô, Rodrigo, aqui é Santo Isabel já, ó. Cachoeira da Macumba. Cachoeira da Macumba aqui, ó. Do Matheus. Matheus, dá um salve aí pra galera aí, ó. Salve aí. Vai, você não é blogueirinho. Vai sim, ó. Ó, os Jets tá aqui. O Brutus, o China tá aí, ó. Os Jets. Então, galera, não dá pra nós pular ali que ele tem umas pedras, tá ligado? Nós precisamos colocar o Jets ali pra tirar umas fotos ali, mas não vai dar, mano. Nós fomos, sei lá, da hora. Agora é bonito demais, mano. E aí, Rodrigão, tá curtindo? E aí, vai comprar um Jets? Tá curtindo? Da hora, cara. Primeira vez que vocês veem o Rodrigo sem boné, né, rapaziada? Isso aí é louco. Ô, má pena, mano, os Jets não chegam lá. Olha isso aí, rapaziada. Aí, nós brincamos assim, fala, segundo ou. Os outros acham que nós tá metendo malé. É metendo malé, rapaziada. Mas trabalha de sábado, trabalha de domingo. E o dia que dá pra vir que a gente vem, entendeu? Cada um tem a sua, mano. Não é jamais desmerecendo ninguém, não, mano. Não é porque segunda-feira os caras falam, esse cara é boy, não. Cada um é trabalhador aqui. Trabalha de final de semana, trabalha de final de semana, eu trabalho. O dia que dá pra vir, mano. Tem que trabalhar também, mas também tem que se divertir, certo? Vamos junto! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mas você viu o que seu amigo tava fazendo agora? Pô, mano. Sai na revolta, mano. Vocês entendem? O cara sai na revolta de lá, mano. Ele tava chegando. Trampotei agora. Chegou pra ir dar um treino pro nós. Falando, acredito. Vim até aqui. E agora não pode? Olha lá. Eu, particularmente, jamais vou desrespeitar alguma autoridade, tá ligado, galera? Como eu tava na parte de baixo, pegou os caras na parte de cima, eu saí fora. Mas jamais vou dar fuga, vou fugir. Firo tomar as multas do que trazer problema com a justiça. Mas eu acho que já tá ficando meio sustentável, mano, isso aí, tá ligado? No entanto, que hoje tem muitas autoridades que praticam o nosso esporte também aí. E tem que ser o direito de gol pra todos, mano. Os caras tá aprendendo também, mano. E é da hora, eles gostam. E eles falando depende só da gente, né, mano? Eu tô mó chateado, mano. Tem agora que você tá indo embora aqui, sabe quando você vai... Tristão, tá ligado, mano? Você fala, caramba, mano. O maninho ali tomou... O moleque tá com nós lá, ó. O motinho dele lá, os caras grudou lá em cima, tá cheio de multa. Só na hora vai ser eu, parceiro. Porque eu não vou fugir também. Ô. Pra moto entrar ali já é difícil. Os caras dão a volta, faz questão de entrar. Parece que virou, tipo, uma perseguição, né, mano? É, família, difícil. Desculpa essa bateção aí, ó. Cordinha aqui, ó. Isso me deixa triste pra caramba, tá ligado? Desculpa o desabafo aí, mano. Esse vídeo é mais um desabafo, tá ligado, mano? Pra vocês aí. Entender aí o que aconteceu aí. Na hora de for julgar o mano que tava impirando agora aqui na rua aqui, na rodovia, ele vai falar... Cara, cara, mano. Pensa você, mano. Ali não tinha ninguém, mano. Só nós. Ninguém tá trabalhando. É uma obra que tá abandonada pelo estado. Que tem um asfalto fechado. Não vai ninguém andar. Não tem passagem de pedestres. Não tem nada, mano. É que tá indo bem a motinha, né, mano? Lá da ladinha, ó. Tá tudo, né, ó. 137, uma mão só. Uma mão que tu vai, Lander, vai. Vai, Lander. Vai, Lander. Pode ir, Lander, vai. Olha o pó frio, mano. Esqueci mesmo. Pensava deixar a luva na bolsa aqui também, viu, mano. Vai, Lander. Vai, Lander.